Então, a professora Marta vai fazer uma apresentação em inglês. Vou me interar a voz aqui. Vou colocar o palco para a gente. A música é a California Dreaming. A professora Marta vai fazer uma apresentação em inglês para as suas alunas. É o professor que eu vou falar. Olá, irmãos. Esse ano, os alunos e os alunos, os alunos são de sonhos. A pessoa saiu pra prazer, ela falou que um dia, né, que o governo reitorou. E ela sonhava com o caso de um terão. E a California, a saia de California, nós estamos juntos. Ainda que ele vai ter o verde e o outro, ela está se sonhando com o geral de California. Quando a gente está na California, a gente está falando sobre os sonhos. Então, vale a pena a gente sonhar. O dia 3 está acontecendo aqui no nosso capital. O inicial é o jogo, a pessoa sobre a guerra, né. O inicial é sobre o homem, o nosso segundo. Mas mesmo assim, ainda vale a pena sonhar. Ainda tem seres humanos que vale a pena a gente acreditar. Então, a gente vai colocar essa mensagem pra vocês, tá? Será que vocês vão? Vai, Otávio! Tchau! 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 Amém. 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 Amém.